Guys, meu nome é Edmo Brito Oliveira e estamos começando mais um Dicas de Inglês com Edmo Brito Oliveira. Mas antes, produção, roda a vinheta. Estamos começando mais um Dicas de Inglês com Edmo Brito Oliveira e hoje com uma palavrinha nova. Coloca aí na tela produção, Dress Up, que significa em português, vestir-se. Dress Up, que significa em português, vestir-se. Dress Up, que significa em português, vestir-se. my skirt. I dress up my mini skirt. Tudo forma de falar eu visto em inglês. Dicas de inglês com Edmo Brito Oliveira. De segunda a sexta-feira, dicas de inglês para você aprender a falar, pronunciar em inglês. Tá gostando dos vídeos? Ah, sabadão tem dicas para youtubers. Quer aprender a editar seus vídeos? Colocar tags, capas. Fica comigo sábado, que todo sábado eu tô aqui colocando dicas para youtubers como você colocar seu vídeo no canal, como você subir o seu vídeo no canal, ok? Dicas para youtubers todo sábado e dicas de inglês de segunda a sexta-feira. Tá gostando? Inscreva-se no canal, deixa seu like e amanhã estarei de volta com mais uma dica de inglês com Edmo Brito Oliveira. E até lá galera, se Deus quiser. Fui!